Estamos recebendo hoje no estúdio do Tela 20, Dr. Luciano Ramírez. Ele que é ortopedista e traumatologista, veio nos falar hoje sobre uma terapia que é a acupuntura contemporânea. Tudo bom, doutor? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse pra gente, explicasse quem é o Dr. Luciano e como ele está aqui em Capão do Canoa hoje. Tá bem. Bom, eu fui formado em medicina em 1993. Fiz a minha formação em ortopedia e traumatologia na Santa Casa de Porto Alegre. Atuei por mais de 20 anos em Porto Alegre, fazendo especialmente cirurgias de joelho, ombro e também quadril. Nos últimos dois anos estive nos Estados Unidos, onde dediquei bastante a estudo. E tive a oportunidade de encontrar um colega espanhol, anestesista, que trabalha com a acupuntura contemporânea no Canadá. E que tem uma experiência muito grande em tratamento de atletas. Não só tratamento, quanto de reabilitação de atletas olímpicos, medalhistas olímpicos canadenses. Antes dessa experiência no exterior, tu também trabalhou com atletas aqui em Porto Alegre? Sim, eu fui médico do futebol profissional do Internacional de 1998 a 2009. Muito bem. Hoje, em Capão do Canoa, então, doutor, vai se fixar aqui. Isso, já estou morando aqui. A minha ideia é divulgar meu trabalho por aqui, mas continuar trabalhando em Porto Alegre também. Muito bem. Hoje a gente vai falar, então, dessa técnica aqui, pela técnica chinesa, pela terapia chinesa, a acupuntura já é milenar. Qual é a diferença, então, entre a acupuntura chinesa e essa acupuntura contemporânea que tu vai nos explicar hoje, doutor? Nós, na área médica, numa área muito científica, por muitos anos se pensou como a acupuntura chinesa funciona. É uma técnica, uma terapia de mais de 2 mil anos, que veio de tradição em tradição, gerações em gerações, passando para as novas gerações. Enfim, a acupuntura contemporânea se baseou a nível de estudos científicos para provar o quando funciona. Não funciona para tudo, funciona para algumas patologias e ainda está em estudo. O que não foi provado ainda está a ser provado. Como é que ela funciona hoje, cientificamente falando? Ela atua no nosso sistema nervoso? Isso. As pessoas precisam estar com um sistema nervoso funcionante, para que ela consiga atuar, porque ela atua através dos nervos. Regula, principalmente, o sistema nervoso autônomo, que é formado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Um deles, o simpático, é o que estimula o nosso corpo a fazer ações mais fortes, mais rápidas, e o parasimpático faz o contrário. Ele regula, vamos dizer assim, o nosso período mais nocturno. No caso da ortopedia e traumatologia, como ficam essas aplicações de acupuntura, doutor? Ela, basicamente, é mais um tipo, mais um arsenal de tratamento, certo? A fisioterapia é muito importante e continua sendo, o tratamento medicamentoso também é importante, continua sendo. Alguns pacientes necessitam procedimentos cirúrgicos, isso não muda. A acupuntura médica, ela é mais um tipo de tratamento que vem auxiliar na recuperação das lesões, principalmente lesões de difícil recuperação, né, como dores crônicas ortopédicas, dores crônicas cervical, dores crônicas lombares, extremamente prevalente na nossa população. A gente consegue explicar como é que ela atua, como é que ela funciona? Existe uma eletricidade na ponta dessas agulhas? Existe, né? A eletroacupuntura, né, ela é considerada uma motocicleta, a acupuntura é considerada uma bicicleta, entende? A diferença, literalmente, é essa, a parte elétrica que estimula o nosso sistema nervoso central a se modular, ou seja, uma modulação do sistema nervoso central. Aí, a gente poderia falar que determinados casos poderiam receber, então, essa terapia, esse tratamento, tem como citar algum deles? Lesões, problemas de coluna? É, pacientes que sofrem de lesões crônicas a nível da coluna lombar, dores crônicas lombares, né, isso, a literatura mostra a eficácia bastante elevada desse tipo de tratamento, dores crônicas cervicais, dores miofaciais, são extremamente comuns, principalmente nessa fase que as pessoas estão usando muito o computador, problemas posturais, problemas de pontos de gatilho a nível musculares. A própria fibromialgia é uma patologia também cada vez mais presente nos diagnósticos, ela também pode ser beneficiada pela acupuntura moderna. Se a gente trazer todos esses termos técnicos, né, de médicos pra nossa realidade, a gente vai falar que hoje essa acupuntura, ela pode ser utilizada por aquela dona de casa que tá sempre com dor nas costas, por aquele motorista que fica muito tempo sentado, então, nessas situações, tem como se aplicar acupuntura ou só em casos mais graves de lesões, de acidentes? Não, basicamente ela pode ser aplicada pra qualquer nível de dor, né, paciente que tem nível de dor crônica ele não tem só uma patologia que tá lá constantemente irritando o organismo, ele já tem uma alteração no sistema nervoso central que identifica uma dor anormal. Ele não precisa ter um fator estimulador da dor, o organismo já sente a dor mesmo não tendo o problema físico. E no caso da acupuntura isso consegue ser sanado ou auxiliado pelo menos? Consegue auxiliar, sem dúvida. Eu como médico do esporte também, uma das especialidades que eu tenho, sem dúvida a parte do esporte e o exercício físico é fundamental, não tem nenhum tratamento mágico que consiga reabilitar o nosso esqueleto humano, vamos dizer assim, sem o exercício físico. Casos de atletas, academias, natação, futebol, a acupuntura também vai servir pra fazer com que esse atleta fique saudável ou é somente no caso de dor? Sem dúvida, vamos pensar numa parte do atleta, seja no músculo do membro superior ou no músculo do membro inferior, muitas vezes por lesões crônicas ou por desenvolvimento de mecanismos de exercício errado, o músculo não consegue reagir como ele deveria reagir, a acupuntura, a eletroacupuntura consegue melhorar isso e o atleta vai conseguir um rendimento melhor daquele exercício. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela tua visita aqui no estúdio, seja bem-vindo à nossa cidade aqui, Capona Canoa. O doutor Luciano está atendendo na clínica Carrasco, vou pedir para os meninos colocarem aqui embaixo no GC para a gente os endereços de telefone, doutor, para quem quiser saber mais informações tanto da acupuntura quanto de todas as especialidades do doutor Luciano.